Bom, qual que é o tema que fui convidado a falar com muita alegria? Vamos falar um pouquinho de mindset de startup, um jeito de ser e fazer. Fala-se muito sobre startup, certamente há quase uma mitologia já sobre startup, muita bobagem falada, mas tem coisa boa também, eu queria então comentar um pouquinho a respeito. Pode ser? Vamos lá, eu queria começar a fala contando para vocês, se me permitem, uma fofoca. Mas é uma fofoca devidamente autorizada, eu gostaria de contar a história de Sofia, já percebem como está o estado de humor de Sofia, não está feliz, não está animada, Sofia está aborrecida, mas antes disso, deixa eu apresentar Sofia. Sofia, 41 anos, diretora acadêmica de uma instituição de ensino superior, de um centro universitário, já bastante tradicional, doutora em educação, já há um tempo razoável de carreira, apaixonada pelo que faz. Sofia, boa amiga, me procurou outro dia, absolutamente aborrecida, absolutamente preocupada, ela estava muito preocupada com os rumos da organização, com os rumos da instituição de ensino, preocupada com os resultados que a instituição tem entregado. O que você faz quando você tem um amigo, uma amiga preocupada, assim um pouco alarmada com a situação? Bom, eu chamei Sofia para tomar um café, mineiro como sou, um café e um pão de queijo, por favor. Vamos conversar, vamos esfriar a cabeça, vamos verificar o que está acontecendo. E aí Sofia começa a falar um pouquinho da realidade da instituição de ensino, primeiro apresentando, uma instituição de ensino com 55 anos de tradição, uma instituição de ensino que trabalha na graduação e trabalha na pós-graduação, que trabalha nas modalidades presencial e AD, 8 mil alunos, uma instituição de ensino que tem dois campos e presentes em 18 polos de AD, já tem um certo porte, uma torna notoriedade no mercado. Mas mesmo assim, Sofia estava muito preocupada com os resultados. Ela falou comigo que aquela instituição tem uma histórica instabilidade, que ela nunca tem um momento de paz, quando ela pensa que está indo legal, que o mercado está melhorando, que os estudantes estão satisfeitos, que professoras e professores estão ali finalmente engajados em desenvolver inovações, de repente alguma coisa acontece e aquela instabilidade se vai. Acredito que não é uma situação vivenciada só por Sofia. Aí ficamos na dúvida, basicamente eu fiquei muito na dúvida, e falei, Sofia, mas o que está acontecendo? Por que isso acontece? Ela também não sabia responder. E ela falava assim, olha, a minha instituição sempre investiu tanto em inovação. Eu falei, por favor, então me conte um pouquinho da inovação, faça essa história, que aí ela começou a falar que a instituição foi uma das primeiras a ter uma sala de multimídia há muito tempo. E que essa instituição depois teve um sistema informatizado, o estudante podia entrar no sistema, baixar os conteúdos, o professor podia lançar notas e faltas por ali, uma baita inovação para aquela época. Ela falou depois que a instituição foi uma das primeiras ali locais a ter um laboratório de informática com internet, não era bem uma banda larga, mas era uma internet, e que logo depois a instituição abriu sua biblioteca virtual, com dezenas de periódicos, revistas dos mais diversos tipos, ali à disposição dos estudantes. Tudo bem que a usabilidade para verificar aqueles artigos, aquelas revistas não era a melhor, mas existia. A instituição depois investiu, colocou projetores em todas as salas, nós sabemos o quão caro isso é, é um baita investimento. Ela só falava de supostas inovações, falava depois que aquela instituição foi uma das primeiras também a adotar a lousa digital, equipou diversas salas com lousas digitais, obviamente nunca utilizadas por seus professores e professoras. A instituição começou com disciplinas EAD, depois ela passou para cursos completos, depois a instituição ouviu falar do modismo de design thinking, falou, opa, vamos qualificar os nossos professores em design thinking para a educação, pegou o conteúdo de Stanford, já traduzido, fez diversas oficinas com professores, por favor, multipliquem isso para os colegas, não deu muito resultado. A instituição ouviu falar de sala de aula invertida, vamos fazer também porque está na moda, ensino híbrido, vamos fazer porque também está na moda. Aí eu chego e falo, Sofia, e aí então? Me conta, depois de tanta inovação, o que você vai fazer na sequência? Uai, óculos de realidade virtual para todo mundo, vamos querer comprar vários, abaixou o preço, o próprio aluno traz o celular, encaixa ali, dá tudo certo, também agora está na hora da onda maker, vamos fazer Lego, kits maker, robótica, é tudo muito legal. Eu falei, bacana, e os resultados disso, Sofia? Como que estão? Aí ela me fala que os resultados estão negativos. Falei, mas como? Com tanta inovação, um histórico tão competente desse, ela fala que os professores continuam desmotivados, ela fala que os estudantes continuam insatisfeitos. O que mais que ela fala? Ela fala que a evasão não para de crescer, que há dificuldade para abrir novas turmas, mas quase um apocalipse, um caos ali naquela instituição. Ela fala que os processos, as decisões institucionais são absolutamente lentos, que tomam-se decisões com muito medo. E ela se pergunta, onde estão os erros? Aquela pergunta boba, mas absolutamente relevante, onde eu errei? E ela me fala que a instituição, e ela como diretora acadêmica, também está sem rumo. E aí? Diante de tantas inovações, tantas tecnologias, eu falei, Sofia, precisamos de refletir mais profundamente. E puxando essa reflexão, eu falei, olha, sabe o que você está me lembrando? Está me lembrando muito o universo organizacional, por onde eu passei muito bem. Eu me lembrei de uma estatística interessante, que fala que 89% das maiores empresas do mundo, cerca de 50 anos atrás, já morreram. Ué, tudo bem, eu coloquei ali uma referência à revista Forbes, mas ela também é referência de um estudo acadêmico que mostra essa estatística. Aí eu falei, Sofia, a gente não precisa de um estudo todo, não. Vamos ver alguns exemplos? E o que eu vou mostrar aqui, obviamente, é clichê, lugar comum, todo mundo conhece essas instituições, algumas já se foram, outras tentam começar novamente, mas não são nem sombra daquilo que já foram um tempo. A gente pode lembrar de Nokia, em 2008, líder de mercado, um bilhão de clientes ativos, bilhão com B, 2011, Nokia entra no processo falimentar. É tão rápido. E aí eu falei, Sofia, por que essas instituições se foram? Por que elas tiveram uma série de problemas? Muito se fala, tem muita bobagem escrita sobre isso. Eu acessei um estudo da Universidade Harvard, que faz uma pesquisa muito interessante, justamente sobre os motivos que levam instituições dessas a irem embora. Tão fortes. Sabe o que é interessante? Todas aquelas organizações tinham talentos incríveis. Os melhores profissionais estavam por lá. Muitíssimo bem qualificados. Poxa, todas essas instituições tinham acesso a tecnologias quase que exponenciais. Essas instituições tinham um mercado amplo, e elas tinham uma massa de clientes absurdamente grande. Essas instituições tinham recursos financeiros abundantes, elas tinham uma grande reputação, e elas operavam muito bem conforme regras e normas muito bem definidas. Por que, então, que essas instituições não conseguiram se firmar no mercado com tanta coisa boa? E o estudo aponta uma coisa muito interessante. Que essas instituições não conseguiram conectar tudo isso para prover ali um sucesso. Bom, o que mais que essas instituições tinham? Perdão, esqueci. Elas também tinham resultados negativos. Olha só, verifica se tem alguma semelhança com o que estava acontecendo ali na instituição de ensino de Sofia. Aquelas instituições tinham funcionários desmotivados, elas tinham clientes insatisfeitos, havia uma fuga de clientes. Aquelas instituições tinham dificuldade para lançar, e obviamente, ter produtos bem sucedidos no mercado. Aquelas instituições tinham processos e decisões muito lentos, geram grandes e elefantes brancos. Aquelas instituições não conseguiam identificar os seus erros, muito menos as causas, os erros. E aquelas instituições não sabiam o rumo a tomada e para o futuro. E aí, o estudo de Harvard mostra que havia uma deficiência, tanto no aspecto cultural quanto na gestão. A cultura não permitia a conexão entre talentos, recursos financeiros, clientes em abundância, para gerar lá na ponta uma inovação. Uma inovação que gera valor para quem? Para o cliente. Porque não pode ser inovação na cabeça de gestor e gestora. Tem que ser a inovação que o cliente reconhece. Aquelas instituições não tinham processos de gestão que permitiam tantos talentos, com tanto potencial, realmente se conectarem uns aos outros, com bastante criatividade, e lá na ponta ter uma inovação em serviço ao produto. Ou muito menos, aquelas instituições não tinham processos de gestão que permitissem o hackeamento, ou a própria reinvenção dos próprios processos de gestão. Com tanta abundância. E agora, hein? Aí eu trouxe para a Sofia uma outra situação. Essa é uma previsão. É uma previsão que fala que se estivéssemos hoje em 2020, e pudéssemos olhar a lista das 100 maiores organizações do mundo, 75 delas teriam sido criadas nos últimos 5 anos. E será que essa é uma previsão boba? Uma previsão que não tem embasamento? A gente pode perceber que, na verdade, é perceber que isso já está acontecendo. Quantas dessas empresas aqui nós conhecemos, conhecemos e até dependemos delas. Nós temos aqui o grande oráculo da humanidade, que tudo sabe, certo? O Google sabe mais onde nós estamos caminhando do que nossos familiares. E se nós não desabilitamos aquilo que nós deveríamos ter desabilitado no celular, ela sabe, inclusive, o que estamos conversando. Mas, enfim, nós temos várias organizações aqui que têm um amplo impacto no nosso dia a dia, na nossa vida. E são organizações surgidas nas últimas duas décadas. O Google, particularmente, surgiu em 98. Nós não precisamos ver apenas as organizações importadas. Temos exemplos aqui brasileiros muito interessantes. Mas sabe o que conecta todas elas? Essas organizações, elas têm um mindset, um modelo mental, um modo de pensar de startup. Obviamente, pelo porte, a gente não pode falar Google, você é uma startup. Embora os meus colegas até de Google falam Não, a gente se sente como uma startup. Então, se a gente se sente, quer dizer que é um modelo de pensar, um modelo de sentir, um modo de agir. E a gente vai falar, basicamente, o que é esse mindset de startup. Bom, queria, então, chamar vocês, convidar para ver isso na prática. Eu vou ter que contar, se me permitem, uma outra fofoca. É um outro caos. Apresento-lhes a Natália. Natália estava tendo um dia magnífico. Não, mentira, não estava. Natália de manhã cedinho, aliás, até, perdão, essa é a Natália, de acordo com o dia que ela estava vivenciando. Não estava um pouco, não estava feliz, estava também trovejando. Natália começa o dia, ela tem que ir ao trabalho, mas ela se lembra. Ela precisa fazer algo absolutamente magnífico, digno de prazer, que é cancelar a TV a cabo. Alguém já teve esse prazer? Muito bom, né? E aí ela entra em contato com a central de atendimento, depois de 535 botões apertados, a ligação, obviamente, cai, e ela não consegue o resultado que ela desejava. Bom, Natália sai atrasada para o trabalho, perde a carona da amiga, né? Que ia levá-la ao trabalho, e ela precisa de pegar, então, um táxi. Ela entra no táxi, um serviço esplêndido, um carro em plenas condições. Na hora de chegar no destino, a Natália pergunta se pode pagar com cartão. O senhor fala que não, não aceita cartão. Ela tira uma nota de 50 reais para pagar uma corrida de 20. O senhor fala que não tem troco, mas fala assim, ô moça, eu encosto ali na padaria, você troca o dinheiro para mim, está tudo certo. Ela fica muito alegre, certamente, com isso. Ela vai à padaria, volta, e na hora que ela sai do táxi, ela percebe uma coisa. Ela esqueceu o cartão de crédito lá. E aí a Natália tem que fazer o quê? Entrar na central de atendimento para cancelar o cartão de crédito. Mais uma outra alegria nesse dia tão sublime de Natália. Finalmente, depois, no final do dia, ela lembra que ela tem que comprar um sapato para a festa. Ela vai lá, já está no final do expediente do trabalho, ela pensa se divertir um pouco também. Pobre coitado, todos nós temos esse direito. Natália lembra, então, que tem essa festa, ela entra na sapataria. Ela encontra um modelo lindo, maravilhoso, mas não tem o número dela. Ela encontra um modelo que ela acha horroroso, tem o número dela. Ela encontra um modelo que une as duas coisas, mas não está dentro do potencial financeiro dela. E ela sai de lá pensando o que fazer naquele dia, no final daquele dia. Agora, por que eu estou contando essa história quase trágica? Porque a gente pode contrapor a esses exemplos negativos, de experiências vivenciadas por Natália, de empresas tradicionais, serviços oferecidos por empresas mais contemporâneas, e que já entenderam um pouquinho desse mindset contemporâneo. São empresas perfeitas? Obviamente não, continuamos a viver e existir nesse planeta Terra, e seres humanos são por natureza estranhos. Mas vamos lá. Natália poderia ter acessado o Netflix, não sei se algum de vocês já teve o prazer de ligar para o Netflix. Eu tive o prazer. Por que eu falo o prazer? Bom, primeiro, o contexto. Liguei porque a minha lista de filmes tinha desaparecido. Quem usa o Netflix sabe aquela lista que a gente vai fazendo de filmes, que a gente nunca assiste depois? O prazer é simplesmente fazer a lista? Pois então, a minha tinha desaparecido. E aí eu entrei em contato com o Netflix, em quase desespero. Me atendeu uma moça de Portugal, mas ela percebeu pela geolocalização que eu era de Minas. E ela também era mineira, casada com um português. E, gente, mineiro no telefone a essa distância vai falar de quê? Pão de queijo. Claro. Ficamos ali 40 minutos falando sobre massa de pão de queijo. Ela é muito brava porque não tem polvilho em Portugal para comprar e ela queria fazer o pão de queijo para o pobre coitado do marido português. O problema já estava resolvido, mas não havia script naquela ligação. Havia ali simplesmente relação entre dois seres humanos falando sobre pão de queijo. Why? Depois, Sofia, a pernou Natália, podia ter tido um serviço um pouco melhor no Uber. O Uber já foi melhor quando lançou, não é? Mas a categoria Black ainda tem as suas belezas. Eu me recordei que uma certa vez eu fui fazer uma palestra em uma organização e ganhei no finalzinho da palestra aquele óculos de realidade virtual. Aquele que as escolas estão comprando aos montes sem saber para o que usar. Muito bem. Ganhei um desses, fiquei super feliz. Opa, vou chegar em casa, vou conectar ao celular, vou mostrar para minha esposa, a gente vai brincar, vai ser maravilhoso, pura felicidade. Até que eu percebo quando chego em casa que esqueci o óculos no Uber. Muito fácil. Entrei no aplicativo, fiz o contato com o motorista, deixou na minha casa, mas não foi simplesmente deixou na minha casa. Eu não sei se foi, brincando ali na música do Chico Buarque, se foi por ironia, se foi por amor, mas o Uber deixou para mim um recadinho. E prepare-se, é um recadinho brega, e eu garanto que não é mentira. Deixaram um recadinho com dois bombons. Falaram, você pode até esquecer os seus óculos, mas a gente não esquece de você. Então, ah, é digno de amor. Certamente uma experiência muito distinta da vivenciada por Natália no serviço de táxi. Natália podia ter, contrapondo-se ao cartão de banco dela tradicional, o Nubank. Poxa, o Nubank, você pede pelo aplicativo, super fácil, você conhece todos os seus gastos, não tem anuidade. O serviço muito legal, o atendimento padrão Netflix. Certa vez uma pessoa teve o cartão do Nubank comido por um cachorro, o seu próprio cachorro. Pediu o ressarcimento do cartão pelo banco, o banco, o perdão, para o Nubank. O Nubank mandou o cartão, mandou também um brinquedo roxo para o cachorro comer. Que bom. Nós temos um outro serviço, o Zappos. É uma loja, é uma empresa muito interessante, norte-americana, começou vendendo sapatos. Hoje ela já tem um mix muito amplo, foi adquirida pela Amazon. E eu sempre ouvi muitos cases interessantes, literatura de administração sobre Zappos. E a gente tem que olhar isso com desconfiança, porque a administração é repleta dos seus modismos. Bom, resolvi fazer o DDI e liguei para a Zappos. Fui atendido por uma moça, falei, olha, tem um produto, era uma bota que eu estava muito interessado, era uma bota de neve, que a gente usa muito no Brasil. E aí a moça falou, eu falei, olha, estou muito interessado, eu queria saber se você despacha esse produto para o Brasil. Ela depois de um tempo falou que infelizmente não, mas ela me veio com uma lista de todas as empresas norte-americanas que tinham aquele mesmo produto e que mandariam para a minha casa. E eu falei, uau, interessante, ela estava me entregando a lista dos concorrentes. E aí eu verifiquei que aquilo que eu pesquisava sobre Zappos era de verdade. Primeiro, eles estavam dispostos a resolver o problema do cliente. Depois eles se viravam lá dentro. Uma mentalidade diferente. Essa é uma transformação muito inevitável. Esse novo modelo de fazer negócio, esse novo modelo de se relacionar com as pessoas no ambiente organizacional. É um modelo que sai daquele tradicionalismo comando e controle, daquela estrutura absolutamente piramidal, eu mando você obedece, não questione, para um modelo mais horizontal que dá poder às pontas. Esse é o mindset startup. É uma transformação que sai do modelo de punição dos erros. Ah, você errou, está despedido, está despedido, para um modelo de organização que aprende. O Peter Seng falava disso há muito tempo, lá na década de 90. Ainda nem estamos ouvindo isso adequadamente. É um modelo que sai de uma cultura industrial para o mindset de startup. Aquela cultura que o termo produtividade é tão arraigado na gente, sendo que eu não estou produzindo efetivamente um produto ali, palpável, tangível. Aquela cultura da regra, da norma, de absoluta inflexibilidade. Esse modelo de startup é um pouco distinto. Agora, me perdoem o clichê, eu sei, mas a gente está quase na hora do almoço. Um clichê pode ser bom. A gente sai dessa era de mudanças e a gente começa a vencer, de fato, uma mudança de eras. A transição de um modelo industrial inflexível, já bastante arcaico, para um modelo mais dinâmico, mais líquido de sociedade e de relações também. E onde isso nos leva? Nos leva novamente a Sofia. Lembrem de Sofia? Aborrecida? Ela, depois dessa minha apresentação, toda alegre, todo pimpão, fomos lá tomar o café, vocês devem se lembrar, ela vira tudo, isso é lindo, mas como é que isso resolve o meu problema? Na verdade, os meus problemas. Eu falei, Sofia, qualquer palavra, fiz uma pergunta para ela, que sintetiza o dia a dia de uma escola na sua percepção. Ela me deu a resposta que eu queria ouvir, ela falou, que é o aprender. Eu estava morrendo de medo dela falar que era o ensinar. Felizmente, ela falou que eu aprender. Eu falei, então, ótimo, vamos embora aprender. Eu aproveitei a vivência que eu tenho no universo de startups. Hoje eu trabalho com um programa de aceleração, dentro e fora do SEBRAE, sou empreendedor em duas iniciativas também. E falei, olha, vamos fazer um combinado? Vamos passar três semanas conhecendo esse universo de startups? Ela topou. E nós fomos a espaço de co-working. Puxa vida. E ela teve a condição de observar pessoas de diferentes empresas, de diferentes negócios, trabalhando lado a lado numa mesa. Que bagunça é essa? É, mas era assim mesmo. O espaço de co-working que nós fomos tinha, inclusive, a ousadia de ter uma piscina de bolinhas, balanços e coisas do tipo. Claro, gente, a gente não está falando da playgroundização de um ambiente de trabalho, a estética, por ser só, seria boba. Seria até estúpida. Mas a gente está falando de um novo perfil de relações. E essas conexões geradas, trazendo muita criatividade e inovação. Nós fomos a aceleradoras de negócios, conhecer como que são os modelos de aceleração. Aqui, no caso, o CID, para quem conhece e fica feliz. Lá de Belo Horizonte. Então, como que era o dia a dia de empreendedoras e empreendedoras que chegam lá com as suas ideias, seus sonhos e com uma grande disponibilidade de tempo e de energia, querendo fazer aquilo acontecer e, efetivamente, passa para uma jornada que é transformadora. Uma jornada que não é apenas de criação de negócio, mas uma jornada de educação empreendedora. Que vão desenvolvendo uma série de competências. Nós fomos a laboratórios de inovação, com as suas impressoras 3D, cortadoras e outros kits ali tão importantes. Mas com equipamentos que permitiam àquelas pessoas que estavam ali, estudantes, empreendedoras e empreendedoras, imprimir as suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, sentimentos em produtos tangíveis. E, obviamente, testá-los. Porque o Mindset Startup fala, deixa eu construir, deixa eu testar e aprender rapidamente. Nós fomos participar de hackathons. Basicamente, nós participamos de um hackathon de uma empresa de saúde, que tem planos de saúde, que propôs um desafio, que nós fizemos, compusemos uma equipe e começamos a trabalhar solução. Solução real para um problema real de uma empresa. E foi muito interessante, desenvolvemos uma série de competências, não ganhamos, passamos longe da solução, do desafio, mas conseguimos desenvolver boas competências ali. Fomos para bootcamps, eventos imersivos que algumas pessoas ainda mesmo acampam. E aí, Sofia foi conhecendo um novo perfil de processo educacional. Um perfil muito mais alinhado à mentalidade contemporânea de se fazer negócio, de se trabalhar, e aos anseios dessa população mais jovem. E aí, onde isso nos levou? Obviamente, às próprias startups. E aí, fomos conhecer algumas startups, e eu apresento a vocês o João Caetano, terceiro personagem dessa história de hoje, e último também. João Caetano, 27 anos, super jovem, enfermeiro por formação, trabalhou na área durante um tempo, mas João Caetano, ele era apaixonado por design. João Caetano era apaixonado por brincar no Photoshop, no Illustrator e outros programas dessa maneira. E ele resolveu fazer uma aposta do Ação em Marca Digital e Mídias Sociais. Se aplicou para uma vaga de analista de sucesso do cliente. O que é isso? Ele trabalhava basicamente com relacionamento com o cliente, fidelização dessas pessoas. E foi selecionado. Seis meses depois, ele já está como gerente de sucesso do cliente. Bom, vamos ver aqui a empresa de João Caetano. Ó céus, eles estão de bermuda. Eles estão trabalhando, estão em uma reunião séria, falando de novos projetos. Eles têm uma sala de descompressão. Como eu falei, não é simplesmente uma playgroundização do trabalho. Mas percebe-se que eu, ser humano, não sou máquina. Eu não vou sentar na frente de um computador e produzir, 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 produzir. Eu preciso de uma descompressão. E às vezes, num momento lúdico de um jogo e de uma interação com colegas, eu tenho algum insight interessante. Quem estuda neurociência sabe a importância disso. Mas a empresa João Caetano, ela valoriza pensamento crítico. Liberdade, flexibilidade de ideias, de pensamentos. Obviamente de horários também. De maneiras de programar o próprio trabalho. Ela valoriza um trabalho que se conecte a paixão, o propósito, porque isso gera engajamento. Essa empresa, ela tem um espaço inovador. Se alguém é da área de arquitetura que sabe da influência do espaço, ali no bem-estar, obviamente, da pessoa. É uma empresa que investe na educação contínua, porque num funcionário, numa pessoa, sai pronta. Existem várias maneiras. Ela não vê apenas o viés acadêmico como uma possibilidade de educação. Existem tantos outros. Ela é uma empresa que trabalha com reconhecimento e recompensa. Porque nós precisamos desse binômio trabalhando juntos. Bom, existem vários espaços. Como é que você faz uma reunião estratégica pensando no orçamento do ano seguinte assim? Mas eles fazem. É uma empresa que trabalha na diversidade. Por quê? Porque é certo, primeira coisa. E porque, para a área de negócio, o próprio João Caetano explicou e pensa. Ué, os meus clientes são tão diversos, com diferentes histórias de vidas, modelos mentais e necessidades distintas. Por que é que na minha empresa eu tenho que ter pessoas iguais, de formação e pensando da mesma maneira? Não faz o menor sentido. Eu não vou conseguir gerar a solução para esses meus clientes. É uma empresa que trabalha com colaboração e comunicação, decisões em equipe. Dá poder às pontas, mais horizontalizada, eficiência e transparência. E vê tecnologia como parceira e não como ameaça. Bom, poderíamos aqui falar de várias coisas e mostrar várias imagens. O lúdico se torna importante. Não o lúdico pelo lúdico. E aí fiquei pensando... Ah, perdão. Como que são importantes todas essas questões que a empresa João Caetano trabalha? Eu tenho que ter empatia. O nosso professor falou agora há pouco um pouco do design think, mostrou aquele modelo ali de Stanford, que começa na empatia. Absolutamente necessário, mas não apenas para desenvolver produtos dos meus clientes, para eu ter um bom relacionamento com os meus colegas de trabalho. Sejam eles pares, sejam subordinários, sejam lideranças. É super importante uma empresa que aprende, a empresa que pensa, então, com esse mindset do design, a empresa se coloca a testar continuamente, a empresa que risca a palavra impossível, e tenta, como a gente chama, hackear o sistema. Encontrar alguma brecha para desenvolver o novo. E aí eu fiquei pensando, como é que é o mindset de startup na área de educação, então? Se a gente puder fazer essa transposição. E aí eu queria compartilhar aqui alguns aprendizados que eu tive recentemente no curso que eu tive no MIT, com o próprio professor Peter Seng. Ele falava o seguinte, olha só, eu tenho que ter conexão, eu tenho que reunir pessoas na área educacional, em torno de visões, de ideias, de discursos e práticas, que estejam em sintonia uns com os outros. A gente sabe que isso não acontece normalmente. Às vezes a minha visão não está alinhada com o discurso, e muito pelo contrário, não está alinhada com a minha prática. Isso é essencial. A gente tem que pensar na empatia, que as experiências educacionais podem ser cocriadas e validadas com os próprios estudantes. Quantos de nós, professores e professoras, criamos um plano de ensino sem ter a menor ideia de quem é um estudante, qual é a sua história de vida, quais são os seus anseios, as suas disponibilidades? E simplesmente cria um modelo, toma, goela abaixo. Isso não é ser empático. Fala de um modelo de poder às pontas, que professores, professoras, profissionais da educação têm que ter autonomia para criar, para experimentar, para medir e aprender. E, ora, pois, para errar, porque o erro leva ao aprendizado. Ele fala de um modelo da experimentação, que a escola deve ser, por princípio e prática, uma organização que aprende. Já finalizando, é um jargão da área de startups, do vai lá e faz. A gente planejar é uma delícia, mas executar é tão melhor. E quem estuda administrações estratégicas, escola de estratégia, sabe que aquela distância entre planejadores e executores, faz, aliás, fez e ainda continua fazendo muito mal às organizações. É muito legal casar o planejamento com a execução. O trabalho em equipe, e aí eu lembro da empresa João Caetano, que falava de reconhecimento e recompensa, esse binômio tão importante, eu tenho que celebrar as conquistas, eu tenho que reconhecê-las e recompensá-las. E, obviamente, eu tenho que dar o devido suporte nos momentos difíceis, isso é para valer, de verdade. Não é da boca para fora. E a loucura que as startups têm para mensurar, para medir os resultados, ter os seus indicadores de desempenho, eu tenho que medir sempre. Eu tenho que trabalhar com fatos e dados, tirar a achologia do processo. Eu não posso achar que o estudante está gostando, eu não posso achar que a professora ou professora estão satisfeitos, eu não posso achar que aquilo vai dar certo. Como que eu vou gerenciar, como eu vou aprimorar se eu não consigo mensurar? Então, é uma certa loucura por medir, de fato. Então, para fechar, que eu acho que eu já encerrei, inclusive, o tempo, é um jargão, é um clichê, perdoem-me, mas trabalha-se muito isso no mindset empreendedor, no mindset de startup. Deixa eu riscar o impossível da equação, deixa eu lá fazer, testar e aprender com esse processo. E, como bom mineiro, eu tenho que deixar para vocês um convite para um café, e para um pão de queijo. Obrigado, pessoal.